Olá família, bom dia, boa tarde, boa noite, estou aqui na casa daquele homem sexy que está passando lá atrás que vive fazendo striptease agora nos vídeos e está dançando, roda a camisa, roda o short roda o short, o stripte, roda assim, roda assim, roda, fazendo striptease Olha, o físico do homem É homem, todo mundo quer essa barriguinha, rapaz Que isso, meu filho, calma Catrina, Catrina quer Ah, fica aí Então gente, estamos aqui novamente na casa do meu sogro Aí pode ter pessoas assim que pensam, poxa, de novo na casa do sogro, de novo gravando os mesmos conteúdos Gente, pode ser de novo na casa das mesmas pessoas, mas o conteúdo não é o mesmo Nesse vídeo a gente pode mostrar um boi voando E se vocês não assistirem, vocês não vão ver o boi voando Fazendo mais uma pena lá atrás voando É mesmo, se eu virar esse ventilador que está aqui Meu sogro voa e fica agarrado lá na parede igual a gaticha Eu sei o que é seu marido? Eu vou tomar banho, ele disse que eu não gosto de tomar banho não, ele tomou dois banhos por dia Não Demais de noite O senhor tomou um banho ontem pra dormir Epa Acordou hoje, foi trabalhar, não tomou banho Agora, você viu, foi? Agora o que é melhor é tomar banho uma vez de noite ou cagar oito vezes por dia Quem é que caga oito vezes por dia? Eu? O senhor prova? Eu? Eu vou botar o processo, o senhor prova Isso significa desvantagem pro senhor, porque a partir do momento que ele caga oito vezes Olá família, ele toma banho oito vezes, porque quando ele vai no banheiro ele tem que tomar banho Essa daí, pronto, tá querendo me defender junto com o pai, mas tá ali, ó, comendo Tá com os pães, comendo Já tem uma hora que tá mastigando pão E uma hora que tá comendo esse biscoitinho aqui, ó Tá vendo? E o pai fica olhando pra minha cara e eu falando E ele chorando com fome, não dei comida não, que tá muito forte Deve ter que emagrecer, ficar na física do velho aqui, ó Fala com a família, Arthur Arthur, olha a família Alô família Arthur, tá filmando, oi Alô família Oi família Oi família Oi família Ele toma meu avô aqui Diga aí Diga Família, pode não parecer, mas ele vai Arthur tá grimpadinho Arthur Eu, toma vovô, diga aí Ele tá filmando no celular Olá família, grava aqui a mamãe Grava mãe Oi Arthur Arthur, deixa eu te perguntar uma coisa Arthur, deixa eu te perguntar uma coisa Você quer o que no dia dessa criança? Arthur, quer o que de presente? Tenho a manete Quer o que? Manete Patinete? Que cor? Azul Azul é cor de quem? De poupoiô De poupoiô Você quer um, é? Aham Você vai ficar feliz? Uhum Muito feliz? Uhum Feliz com? Feliz de coração Feliz de um coração? Você é lindo Eu amo você, rapaz Eu amo você Aí tá aqui, banana Aí o que que acontece? Arthur pede pra comer banana Ele, a gente abre a banana Depois ele Rapaz, Arthur Arthur tá Arthur tá de marra Ele engana a gente Ele abre Ele pede pra abrir a banana Quando abre a banana Depois ele, canão Canão, canão Ele tá cantando a banana Tá cantando a banana Do Minos Tá aqui, ó Um monte de acerola Que ele já roeu Ele não come toda não Ele sai roendo assim, ó As acerolas Depois não quer mais Quem foi que roeu essas acerolas? Foi eu que roeu Você que roeu? Uhum Foi? Tá Você quer desligar a câmera? Não pode não Dá um sorriso pra câmera Sim Agora, paquera as meninas Como é que paquera? Piscando o olho Agora, solta um beijinho Agora, fala assim, ó Te amo, titias Te amo, titias Te amo, titios Te amo, titios Deixa o like Se inscreve no Agora, eu vou comer Amor, eu tô com fome Ainda nem almocei E já são 11 horas da noite E ela tá ali espalhando dente Que dente, minha? De tanto comer E meu sogro tá cagando Pega o banquinho pra ele Gente, meu sogro Ele agora entrou no banheiro Pra fazer cocô Oi, meu sogro Quer que eu leve a toalha? Ele quer aparecer Tá demais Vivi fazendo strip no canal Agora quer que eu filme ele Tomando banho Pra botar no canal É brincadeira Ele disse que vai ser um sucesso Vai ser uma concorrência Ele quer participar daquele programa lá Vai dar namoro Do César Portioli Vou botar ele lá no programa Vai dar namoro Gente, se vocês querem Um homem sério Honesto Bonito Bonito Carinhoso Trabalhador Trabalhador Vai que não gosta de banho Que não gosta de banho Ele gosta de banho Ele gosta de banho Ele fica cheirosinho Tanto eu alugar ele Coloca aí nos comentários Manda currículo no direct Que a gente vai fazer um videochamada Pra conversar com ele Pra ver Quem vai passar no currículo Até logo, gente Arthur, você tá jogando o que na mamãe? O rato? Onde é que tá o rato? Ali, o chão Ali é onde? O chão Você tem medo do rato, é? Não Arthur é corajoso Arthur é corajoso? Aham Então pega o rato Eita, que menino corajoso Filho corajoso Aham Dá um carinho no rato Muito bem Gente, pedi já que vai fazer um ovinho pra mim aqui Sabe como é, né? Quem tem suas esposas Aí pede um pouquinho Amor, faz um ovinho mexido Pra comer com o pãozinho Aí, ó Prontamente veio fazer o ovinho mexido Minha mãe tá mexendo aqui, tremendo Ó, não sei se vocês são assim Quando o seu marido Ou o seu pai Ou o seu filho Fala assim Deixa, mãe Que eu vou fritar Na nossa cabeça Vem logo o fogão Todo sujo de óleo Porque meu pai Anderson Quando vai fritar uma coisa Ele frita e deixa a passagem Por onde passa Tudo sujo Aí eu corro logo pra fritar Eu sou besta Mas menino Eu frito, você não frita Não, amor Eu frito Eu faço questão Mas não se preocupe Que a louça Meu sogro lava Tô brincando, meu gente Daqui a pouco o povo acredita Tudo que fala Tem que levar na ponta da faca O patinete? Cadê o patinete? Ali E tem alguém que tá ali Só de olho na gente Lulu, tem um monte de gente Que diz que te ama Lulu no canal Diz que você parece ser fofa Meiga Tá vendo, Lulu? Tá vendo, Lulu? Você é dengosa Ela é fofa, amiga É dengosa Isso é menina, gente É uma menina Isso aqui Uma moleca É, tem vezes que a gente chega Com o carro e diz Olha a moleca aí, ó A gente abre o portão A gente pegou ela Ela era de uma outra cor E ela cresceu E ficou exatamente igual A outra cachorra que meu pai tinha Que era a Léci Essa é a Lulu Mas eu só chamo de Léci Porque é a mesma coisa E a Léci morreu Ela com um tumor Porque ela teve muito Ela pariu muito, sabe? Ela paria E quanto mais ela paria Mais ela ficava bonita E aí acabou que ela Teve um tumorzinho na barriga aí E aí Léci Pra não abandonar meu sogro Veio em Lulu É idêntica Não é possível, gente É a mesma coisa É idêntica Né, né Léci Eu só chamo de Léci Oh meu Deus, Lulu Deixa eu lhe perguntar uma coisa Lá vem ele Lá vem ele Tem como você botar no YouTube? Tem Eu encaixo no vídeo Vou gravar um vídeo Pra você botar no YouTube O senhor vai vlogar, é? O povo tá falando De o senhor fazer também um canal Mas aí se o senhor Minha mãe fizer Anja Por que vou ter que tomar conta do canal? Não, a gente não vai ter Mais a participação especial de vocês Mas é porque eu não quero canal O que eu quero é Diga, foi a família Chico Que tinha todo mundo, né? É, a gente O senhor já tem um canal O senhor quer Pre-pre-cre-cre-cre-caçarola Eita, ciúme, tá aqui Me abraça agora Ele acabou de botar a camisa do Vitória Eita, meu Deus Ele tomou banho Aí, agora tá cheio Vitória o quê? Pra ter respeito É Vitória Diga Ah, não, é do Flamengo Tá vendo que ela é serra Pra ter um pingo de cabelo branco mesmo De quem é esse menino? De quem é esse menino? Eita banana Amanhã não é de vovô? Eita, menina Eita banana Onde é que o vovô gosta de cheirar tu? Mostra aí Ah, onde é que cheira? Onde é que dá o cheiro? O cheiro? Ele falou tererê porque o avô brinca de tererê Tererê, tererê, tererê Que já tem um lá esperando ele No dia das crianças Arthur, você quer um patinete? Manteiga ou margarina, amor? Pai Margarina Manteiga, quem gosta é Jack Eu gosto de margarina Eu sei que é mais saudável Mas eu gosto de margarina Vai brincar de patinete? Lulu Fala licença, Lulu Licença, Lulu É Aí ela sai Aí Vai Um bichinho? É um bichinho Tem medo de nada, Arthur Ó pra aí Salada de frutas Frutas Ó pra isso Não perde nada Deixa eu mostrar aí como é que tá Nota 10 Nota 10 Tem o que aí? Pitada de quê? Aqui tem tanta coisa que não sei nem o que é Você sabe o que tá comendo, né? É, é, ó gente Morrendo de fome Mata, meu filho Tá te matando Manda, vai, cacinho Manda É, é, ó gente Tava passando fome Já tinha 3 dias que não comia Não me tire a dúvida Minha filha tá cheia de carinho ainda Tem como, meu filho Você tá magrinho Vai gordar, vai Já tá comendo de novo, pai Quem é a culpada disso? Rapaz, já tá no bolo, véi A culpada disso é você Que me enche de comida Eu? Viu? Você sai de sua cara Pra não me dar comida demais Eu não É, é, é É sarapatel É malcotó É fato É bife É bolo O outro tá ali mastigando já também Eu vou fazer um cuscuz Neste tempo, senhor Mas eu fiz inveja nele Chega, meu filho Eu quero dormir Eu com medo demais Pra quase atornos do lado de noite Tô sabendo que tem gente Que fica falando mal de mim por trás Aí Pelas costas Não vale de nada Não me respeita mais É assim, né, meu filho Cadê papai? Aí O papai vai pegar a vovó Eu tô fazendo aqui um feijãozinho verde, né Que aqui é conhecido como feijão de corda Eu não sei como é conhecido na sua cidade Eu sei que é um feijão muito saboroso Eu comprei Quando a gente foi na feira A gente comprou E eu coloquei na geladeira E não fiz Aí vim fazer aqui na casa de pai Que ele ama Também feijão de corda E aí coloquei já tempero verde Cebola Só os temperinhos verdes assim, ó Coentro, cebolinha Cebola E eu não vou cozinhar na panela de pressão Porque ele é muito molinho E aí Só precisa cozinhar mesmo Assim na panela normal A família já tá no fogo Coloquei um pouquinho de corante Um pouquinho de cuminho Tempero pronto Coloquei aqui no fogo Eu vou deixar tudo prontinho Amanhã quando sair o almoço já tá pronto Vou mostrar pra vocês Arthur tá pintando com o vovô ali Tá comendo biscoito Só que ele tá pegando biscoito Começou o recheio Tá maior folia ali na sala Vou mostrar pra vocês discretamente Que ele não veio Tá comendo biscoito, Arthur? É mole, gente Olha a folia desses dois Tá dando biscoito vovô, é filho? Ei, tá dando biscoito vovô, é? Dá ele aí, por favor Cadê? Cadê? Ele abre, come o recheio e dá o biscoito aí, meu pai Vamos reto Como é, tu? Você vai comer o recheio, é? Come aí, vamos ver Ele come o recheio, gente Aí o recheio Como é o recheio? Como é o recheio? Eu gosto da família de fazer toda noite Quando eu venho pra cá Porque é... Porque a manhã de manhã Eu posso acordar um pouquinho mais tarde Tipo, umas oito horas E aí já dá tudo pronto Se der o almoço aqui E se não, eu vou pra casa Resolver as coisas que eu tenho que fazer em casa Não é que eu tenho que preparar as coisas Pra fazer o lanche e tal Pra vender no outro dia E aí eu vou já deixar tudo pronto Bem gostosinho pra meu pai, né? E ele já... Aí geralmente eu deixo pra dois, três dias Tipo, eu faço pra amanhã Ele almoça no domingo Aí ainda dá pra almoçar segunda e terça Ele deixa na geladeira Arroz, macarrão, feijão A carne E a carne que eu vou fazer É aquela ainda que sobrou do churrasco Que tá ali Tava empedrada Eu coloco pra descongelar E eu vou fazer algum tipo um bife Acebolado assim com molho Que é bem gostoso Talvez a gente até almoça aqui Antes de sair amanhã Hoje já tá quase pronto Já fiz o macarrão, já temperei Vou fazer um arroz também Pra deixar E é isso aí E agora deixar tudo prontinho pro meu pai Sendo que durante a semana Eu sempre venho aqui Essa semana que me deu pra vir Que foi bem corrido Corrido, teve que sair com anjo Teve que sair com minha sogra Teve que sair com a mulher do avô dele Então assim, foi muita correria Mas é isso Vou mostrar pra vocês aqui como é que já tá Ó gente É meu cabelo Eu tô deixando ele Não vou pintar ele mais Tô deixando ele desbotar mesmo Viu? Se vocês verem ele assim Bem laranja Porque eu quero que ele desbote Depois eu conto pra vocês Que é que eu vou aprontar Ó gente, família Tá quase bom Tá bem Já mudou até de cor Aqui a água que eu coloquei Pra ferver Pra tomar um banho Aqui já tá o macarrão pronto Opa Aí Tá pronto já Aqui ainda tô lavando os pratos Colocando o lixinho ali Pra depois jogar fora E a carne tá aqui, família Ó Deixa eu mostrar Aqui é difícil Ei Derrubei tudo Tá aqui dentro A carne temperada Aí eu vou fazer uns temperos verdes Fazer com molho essa carne Tem uns bifes Ó a família como ficou Ó Delícia Já coloquei um pouquinho ali Pra Arthur comer Tem gente que não come Nem banana Nem feijão à noite Não dá criança e tal Arthur sempre comeu Feijãozinho à noite Não direto, né Mas sempre comeu Nunca teve nada Graças a Deus Comenta aqui embaixo Se você não gosta também De comer feijão à noite Tem medo de dar pra filho Banana e tal Tem muita gente O que acontece isso Eu tenho uma prima Um pouco distante Que ela tinha uma filha Que ela colocou a menina pra dormir E a menina faleceu de manhã Masceu mortinha E aí O que ela tinha comido antes de dormir Foi uma banana Aí todo mundo disse Que foi por causa da banana Não sei, né Se é verdade Se é mito Enfim, né Vai saber o que foi mesmo E aí já fiz o feijão Já fiz o macarrão Agora eu vou fazer o bife Daqui a pouco já vou dar banho Arthur pra colocar ele pra dormir Aí amanhã de manhã Eu posso acordar tranquila Aí amanhã de manhã Eu vou fazer um cuscuz Pra meu pai Com um afubá de milho Que é o cuscuz lá do interior Ele disse que eu podia fazer hoje Que amanhã ele comeu Eu falei Amanhã eu faço Que aí fica bem fresquinho Ó a família Dei mais uma temperadinha Coloquei pra fritar aqui a cebola e o alho Agora eu vou colocar Pra fritar Eu sempre gosto de colocar uma margarina Mas dessa vez eu não coloquei Por isso também Que eu gosto Que eu vim fazer a comida pra meu pai Eu tava Fui colocar ali Um pouquinho de carne Fica muito Aí eu deixo um pouquinho no potinho Fui colocar no congelador Ainda tem dois potes lá Com carne que eu tinha deixado Ele não fritou A brincadeira É uma surra Vou mostrar pra vocês Tem essa daqui Que eu deixei agora E aí Aqui tem bisteca Que eu tinha deixado Com pedrada E aqui tem a outra carne Que eu tinha deixado também Ó Que foi também do churrasco Eu dividi em dois potes E ele não mexeu ainda A brincadeira Eu tenho que vir Porque a orelha Que tá fritando Dá uma direitinha Bom, essa semana eu comprei Dois mols de coentro Aí um eu cortei pra mim lá E outro eu trouxe pra ele Já cortei Vou colocar aqui no congelador Mami, mami Yes, meu filho Muito olhinho Dei banho, família Vestir a roupinha Mas quem quer dormir agora? Au E au Au Viu, viu, viu Ele tá ali bebinho de sono Ai, meu amigo Tá bebinho Aí já vai dormir já Daqui a pouco ele dorme Porque não deu hora Ele dorme dez e um pouquinho Tchau, meu bem Ó, beijo Ó, família Já fiz o bife Não fiz com molho não Botei só um pouquinho de molho Aí ficou mais pra frito mesmo Não quis fazer com molho não Ó, que delícia Hum Família experimentei a carne, né Aí deu um pedaço Meu pai Deu um pedaço da carne Ele não, cara Não que eu tô vai rechecer Eu falei, não quer nem um pedacinho Com gordura Aí ele comeu Daqui a pouco ele vem atrás demais Carrapaz, que carne boa é Você comeu mais um pedacinho Tô achando que eu vou tirar Do congelador aquela Que eu deixei temperada Que qualquer coisa Vai ter que fazer amanhã Pro almoço Porque ele já comeu Vem atrás demais Tá gostoso também Gente, tá tão gostosa Que eu fui comer um pedacinho E mordi minha boca Mas ficou gostosa mesmo Ficou bem saborosa Acho que o coentro, a cebola Deu um toque especial Ficou bem apetitosa mesmo E pronto Eu já cobri ali com um pano Pra poder as panelas Cobrir direitinho Pra não entrar a formiga, né E nosso almoço já tá pronto Amanhã Amanhã quando acordar Vou fazer o cuscuzinho Um cafézinho bem gostoso Hoje é outro dia, né Acordei 8 horas Acordei super tarde Pra quem tá acordando 5 Mas é porque o Arthurzinho Eu ia acordar mais cedo, família Na verdade eu levantei mais cedo Mas voltei pra cama Porque o Arthur, como eu disse pra vocês Tá gripadinho Tá bem enjoadinho Eu nunca ia deixar ele sozinho Lá na cama Porque ele fica me procurando Ele acaba acordando mais cedo Aí fica bem mais enjoado Eu vou fazer agora um cuscuz Que é muito comum lá na minha cidade Que é com fubá de milho Ele é passado na peneira Ele é cessado na peneira Então é só molhar ele Com um pouquinho de sal Se quiser botar um pouquinho de açúcar Também coloca Se quiser colocar um pouquinho de maisena No caso, amido de milho Coloca Passa na peneira E coloca no cuscuzinho Já vai passando na peneira E coloca no cuscuzinho Eu vou mostrar pra vocês Coloquei o sal O amido de milho Agora eu vou colocar água Essa tá verde E vou mexer bastante Bom dia, Arthur Bom dia Bom dia, papai Essa tá verde Cerola, é? Bora lavar? Bom dia Fala bom dia Fala bom dia, família E eu tô dodói Tô dodói Aí eu vou misturar aqui E vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar A família tem que ficar assim Nem muito molhado Nem muito seco E agora a gente vai pegar uma peneira E vai passar Já aqui dentro do cuscuzel Família demora, viu? Pra fazer esse processo Mas já terminei Agora eu vou tampar Já tem água embaixo Que eu coloquei Vou colocar no forro Olha o dengueu que tá, família Todo dengozinho Quem que tá me olhando? Vou botar aí marcando E você tá aí Me olhando Hummm Eu coloquei aqui um cafezinho Com um pãozinho na chapa Né? Na frigideira Queimeu um pouquinho Mas tá ótimo Com manteiguinha E o nosso cuscuz A gente tá praticamente pronto Que flerto? Você tá no patinete? Aham Esse patinete de Arthur é? Aham Olha 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 Oh, menina Oh, meu Deus E te ensinou a andar de patinete, menina? Eu tô rodando Tá faltando a rodinha? Eu tô rodando Oh, meu Deus Tá bom Uma rodinha pra rodar, né, filho? Aham Quebrou Quebrou Homem, homem feio Foi homem feio Quebrou o patinete Homem feio, babou O maninete de jato O homem quebrou o patinete de jato Tá lutando, né? Ó, família, tá pronto Coloca aqui uma manteiguinha Margarina Desbaga só um pouquinho Fica na hora de tirar Mas o pai gosta sim com margarina Tô passando aqui pra ele Vai falar pra ele Muito bem Ele nem gostava Mas já fez, minha filha Não vou dizer que não quero, viu? Mas não queria não Bota mais margarina aí, ó Não, aqui tá bom não? Deixa eu ver Botei um pouquinho só Segura, segura Segura, senão eu cai Você não sabe quem é seu pai Segura aqui meu, meu pai Botei um pouquinho Já tá bom Aí sai que o café é o meu Vou botar o seu Porque dá um toco nesse café, né? Então leve, leve, leve É mesmo E quando você bota o meu daí? Dá um abraço Família, pai foi na rua Comprou um negócio ali Trouxe o remédio de Arthur Falei que era esse Ele trouxe pra mim É esse aqui, gente Que eu uso quando Arthur tá doente Quando ele tá gripado É tiro e queda Deixa eu filmar aqui Ó É maravilhoso esse remédio Super indico Xarope expectorante Perfeito Ele usa esse aqui Arthurzinho dormiu um pouquinho Acordou agora Tá tomando suco de acerola Vem pra cá, amor Que tá A imagem tá horrível aí Olha a coisa que tava na panela Ó, família Já tomou um suquinho de acerola Dá fruta mesmo Que tinha aqui Pai catou Aí fez pra gente suco Né, Arthur? Se você sentisse o cheiro Ia ver o que é doido queimado É, Léo Só é que a sua marida E eu fiz É Aqui o que foi Derramou o cuscuz Na chá na boca Eu fiz suco pra todo mundo De acerola Eu vi Até a torre tá gripando Vamos tomar suco de acerola Toma, Arthur Remédio E vai gripando pra derramar Remédio E o família Esse aqui é um menino, né? Cabelo todo acerto Não dá trabalho pra beber Tem menino aí Que o pai corre atrás Pra dar remédio E daí não Corre atrás do remédio Tomou tudo Tomou tudo, filho? Vira assim, ó Pra descer mais Bebeu tudo Mostra aí pra família Que bebeu tudo Igual a família Mostra o copinho vazio Mostra aí Mostra o copinho vazio Ó Tudo 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 Ê Gostou? Arthur já tá comendo acerola Pai tá almoçando Com a latinha Macarrões Macarrões O que é isso, Arthur? É a suja A cerola suja? Não é não Não é suja não Onde é que tá suja aí, menino? Pai é suja Não, mãe Tá suja não Você gosta de acerola? Tá com pão de acerola Ó, gente, ó Cheio de acerola Fiz o suco E ainda deixei umas pra ele Parece que eu tava adivinhando Sabe como é o nome desse feijão? Hum Vira pra parede Vira Por que vira pra parede? Se o cara comer muito Aí a mulher quiser tomar café Ele vira pra parede Não, não tô ruim E é? Tira a potência do Romero Você não sabia, não? Isso é fraco, ele Ah Começa a comer direto E nada, isso aí é história Isso aí é história de homem Que já não dá conta Como é que dá conta A comida vai tirar a vontade Olha Olha, eu tô ali Só na acerola E belisco, larga lá Come um pouquinho, larga lá Tira o talo 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 Tira o talo